Vou começar com o Jonas Batista que tá pronto aqui, já pode encher a tela com o Jonas. Atenção, Paraíba! O Jonas vai trazer pra gente a história agora de um homem que foi assassinado hoje à tarde no bairro de Valentina de Figueiredo, aqui na capital. O Jonas tá ao vivo, apurou a história toda e chama um dos repórteres mais bem informados da Paraíba, Jonas Batista. Boa noite! Boa noite, Fábio! Boa noite, Paraíba! Pois é, rapaz, mais um fato lamentável envolvendo um jovem. Um jovem de 20 anos que frequentava aqui a comunidade Frei Damião. Na verdade, nós estamos no limite entre a comunidade Frei Damião e Valentina II, aqui na região do Valentina. Ele foi morto aqui nessa rua, lá na frente. A polícia já foi embora, todo mundo já foi embora e nós estamos aqui na esquina, até por uma questão de proteção. Mas, conforme o que foi apurado, o rapaz, inclusive, já foi identificado, mas não de forma oficial. O delegado prefere fazer a identificação oficial depois da delegacia. Mas o que teria ocorrido seria mais ou menos o seguinte. O rapaz era conhecido aqui na comunidade, andava na comunidade e teria vindo hoje à tarde aqui ao Frei Damião para cortar o cabelo. Teria se comunicado, inclusive, com alguns colegas. Depois de ter cortado o cabelo, ele saiu por essa rua, mais ou menos ali na frente, onde tem uma esquinazinha. Ele teria parado a moto e, pelas características que foram apuradas pela perícia e pelos policiais, ele estaria conversando com uma ou com mais de uma pessoa quando foi assassinado. Deveu tiros na cabeça, tiros também na parte do corpo. Aproximadamente, três ou quatro tiros na cabeça e outros tiros em outras partes do corpo. Um dos tiros, inclusive, na mão. Como se ele tivesse tentado reagir, tentado correr e usou a mão como defesa e acabou sendo baleado. O pai do garoto veio até aqui, porque a informação inicial seria que ele era morador de Guarabira e tinha vindo visitar um parente. Depois se confirmou outra história diferente. Na verdade, a família dele, os pais dele são de Guarabira, mas ele mora no bairro da Torre. Morava no bairro da Torre. Teria vindo aqui à comunidade, segundo a primeira informação, para cortar o cabelo, mas são detalhes que agora vão ser averiguados pela polícia para saber qual teria sido a verdadeira motivação para esse crime. Já, como eu disse a vocês, ele teria parado a moto, estaria conversando com algumas pessoas, quando, de repente, essas pessoas começaram a atirar nele. Claro que o objeto agora vai ser de investigação. O pai dele veio aqui, conversou com o delegado, mas não conversou com a imprensa. Confirmou a identidade do rapaz, mas, por enquanto, a gente não pode dizer o nome, porque não é oficial. Mas trata-se de uma pessoa de 20 anos que foi assassinada a tiros aqui na comunidade Frei Damião, no Valentino de Figueiredo. Eu vou sair para um outro ponto, porque o local aqui é um pouco baixo, para a gente poder passar mais informações para vocês sobre esse caso lamentável que aconteceu aqui no Valentino de Figueiredo. Daqui a pouco, eu volto a chamar, Fábio. Perfeito, Jonas. Já, já eu volto com você.